Música Após uma semana chegou ao fim a greve dos bancários e as agências já funcionam normalmente. Quem traz os detalhes sobre o acordo entre as partes é o repórter Leonardo Alves. Já nem ao todo foram sete dias de paralisações dos serviços bancários, não só em Rio Claro como em toda a região e também neste movimento nacional com algumas reivindicações que foram feitas. Parte delas foram atendidas e é justamente sobre isso que eu vou falar agora com a diretora dos sindicatos bancários aqui de Rio Claro. Silvana, agora que os serviços já voltaram a atuar normalmente, o que foi atendido daquilo que vocês pediam? Basicamente as cláusulas econômicas foram atendidas com aumento de 8,5% no salário e 9% no piso, sendo que no Banco do Brasil e na Caixa Federal foram 9% o índice que foi aplicado para todos os salários. Mas não foram todas as cláusulas que foram atendidas, algumas sociais ainda restam discussões? Isso, a gente tem discutido muito com os bancos sobre as metas que são abusivas, com cobrança de meta via celular e isso foi proibido a partir desse acordo agora, não pode mais ser cobrado dessa forma. Outra cláusula que a gente entende que seria necessário seria a maior contratação de empregados, porque os bancos demitiram muitos empregados durante o ano 2013 e isso prejudicou muito o atendimento da população, especialmente a população que não sabe mexer no caixa eletrônico, que não tem mais acesso à internet e a gente gostaria que essas pessoas pudessem ser atendidas dentro dos bancos, com conforto e com mais respeito. Bom, os serviços nas agências foram retomados, porém como nem todas as propostas foram aceitas, as negociações continuam. E o DAE, Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro, tem feito a troca de hidrômetros das casas em vários bairros, mas novamente os moradores afirmam que a mudança não teria ficado apenas no aparelho. A revolta é geral no residencial São José. Depois que o DAE trocou os hidrômetros do bairro em fevereiro, os moradores sentiram uma diferença grande na conta. Seu João se espantou quando recebeu a dele em março, R$ 215. Se eles cobram até R$ 100 de cada conta, eu pago porque eu gastei, mas R$ 215 eu não pago, não vou pagar, nós vamos morrer doido aqui. A reação de Dona Maria Elizabeth foi a mesma com a conta da casa dela. É que eles nunca gastavam mais que R$ 100 de água. Como as contas não foram pagas, o DAE cortou o fornecimento ontem de manhã. Estou sem água, com três crianças. Como é que a senhora vai fazer? Prestar. A grande reclamação dos moradores é que quando eles procuraram o departamento de água e esgoto, foram informados pelo DAE de que nada poderia ser feito, porque os hidrômetros estariam funcionando normalmente. Maria Inês mora apenas com o marido. Ela gastava em torno de R$ 80 e passou para mais de R$ 300 depois da troca do aparelho. Com a conta tão alta, não teve jeito. A água na casa dela foi cortada pela falta de pagamento. Eles trocou o relógio no mês, já no mês seguinte já veio. Uma altura que não tivemos condição de pagar, nós ficávamos sem água. Eles cortavam. Na residência de seu João, o problema foi ainda mais sério. Ele diz que ao lacrar o hidrômetro, funcionários do DAE teriam estourado o cano. Em época de seca, a água limpa jorrava o dia todo pela calçada. O cara que veio cortar, bateu, quebrou. E eu fui na delegacia, fiz um registro. Aí eles vão dizer que foi o que quebrei e eu não quebrei. Então eu fiz o registro. E estou usando a água que está saindo. Enquanto ele não vem arrumar, eu pego a água lá. Em nota, a autarquia afirma que o hidrômetro do imóvel foi substituído no mês de fevereiro deste ano dentro do projeto FEIDRO. O proprietário solicitou uma ferição do equipamento junto ao DAE e o procedimento técnico deverá ser realizado nos próximos dias. E a Câmara dos Deputados está analisando um projeto de lei que permite a venda de spray de pimenta para uso em casos de defesa pessoal. A repórter Carolina Figueira foi perguntar o que as pessoas acham desta proposta. O spray de pimenta é restrito às forças de segurança. Mas pelo projeto de lei, ele poderá ser comercializado por cidadãos comuns para uso de defesa pessoal. Nós viemos saber se a população de Rio Claro concorda ou não com esse projeto. Não, né? É uma coisa que é prejudicial, não é legal. Em certo lugar que a gente passa para trabalhar de noite, uma coisa a outra. Mulher também. Eu acho que não mata, pelo menos não mata ninguém, né? Já é um ato de se cuidar, de se defender. Tem muita gente que já vai usufruir disso aí para fazer bagunça, eu acho. Porque o mundo hoje como está, você sabe, né? Imagina isso aí na mão de qualquer um. Como está a situação, que não há responsabilidade nenhuma da parte do governo em dar-nos segurança, quizás seja uma solução. Eu não compraria o que eu usaria. Eu não usaria para quem. Bom, e você também pode dar a sua opinião através do nosso site. Você concorda com a liberação da venda do spray de pimenta para uso da defesa pessoal? Sim ou não? O endereço é o tvclaré.com e nessa semana, olha, você acessa lá e dá a sua opinião. E na semana que passou aí, nós perguntamos através de uma enquete, Qual setor você acredita que precisa de mais atenção por parte dos candidatos eleitos? O resultado foi o seguinte, 45% dos internautas acreditam que a saúde necessita de mais atenção. 27% acham que o setor da educação é mais defasado, seguido pelo meio ambiente que teve 18% dos votos. Segurança foi o setor menos preocupante de acordo com internautas e teve apenas 9%. Então, acessa lá tvclaré.com e dê também a sua opinião em nossa nova enquete. E agora falando sobre saúde, segue em Rio Claro a vacinação contra o HPV para meninas de 11 a 13 anos. A repórter Bruna Togni tem mais informações. Olha, Janina, mais de 14 mulheres morrem todos os dias em decorrência do câncer de colo de útero. Por isso, desde 10 de março, o Sistema Único de Saúde vem disponibilizando a vacinação contra o HPV. Desde então, mais de 90% do público-alvo já se vacinou. Cerca de 4 milhões de meninas já receberam a primeira dose. Mas, conforme ressalta o Ministério da Saúde, somente após a segunda dose é que a adolescente estará totalmente protegida. São mais de 26 postos por toda a cidade de Rio Claro e meninas de 11 a 13 anos devem se vacinar. A vacinação é totalmente segura e a única forma de prevenção. Bom, e as unidades de saúde da cidade estão vacinando de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 4 horas da tarde. O tempo nesta terça-feira permanece nublado. Muitas nuvens com curtos períodos de sol. Máxima de 26 e mínima de 14. Na quarta-feira, tempo parcialmente nublado. Máxima de 28 e mínima de 17. Na quinta-feira, o sol aparece entre poucas nuvens. Máxima de 30 e mínima de 17 graus. E logo após o intervalo tem o nosso quadro direito trabalhista. Você pode enviar a sua pergunta através do telefone 21 11 7000. Então, vamos lá.